Boa noite, queridos e amados irmãos, queridas e amadas irmãs, queridos jovens, queridos adolescentes, querida PIB Copa, queridos irmãos de outras igrejas, queridos amigos a quem este vídeo tem chegado, que Deus te abençoe nesta noite, que a graça de Jesus esteja com você, que o Senhor te abençoe e abençoe a sua família, é a minha oração, é o meu desejo, quero compartilhar a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 12, verso 5, onde está escrito, por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor, e olha o que o Senhor diz, querido, eu lhes darei a segurança que tanto anseiam, eu lhes darei a segurança que tanto anseiam, queridos, este tempo de pandemia que nos pegou a todos de surpresa, ele trouxe um clima de profunda insegurança, um clima de profunda incerteza, ninguém sabe o dia de amanhã, temos tantas perguntas sem resposta, vivemos tempos de insegurança mesmo, mas olha o que diz a palavra do Senhor, o Senhor diz que diante desta circunstância ele se levanta, olha que coisa maravilhosa, o Senhor se levanta do seu trono de glória e o Senhor diz, eu lhes darei a segurança que tanto anseiam, é uma promessa do Senhor para mim e para você, tome posse dela e esta segurança está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, quem tem Jesus está seguro, quem tem Jesus não tem certeza, quem tem Jesus não tem segurança, ele está absolutamente seguro na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, faça de Jesus nesta noite a sua segurança, peça a Jesus nesta noite que ele faça você sentir seguro, peça a Jesus nesta noite que você possa dormir em segurança para a glória do Senhor, Deus diz, Deus diz, é a palavra de Deus, eu me levantarei e darei a segurança que tanto anseiam, querido, querida, a segurança não está na política, não está na economia, não está no seu chefe, não está no seu superintendente ou diretor, a sua segurança não está no governo, a sua segurança não está no seu cargo, a sua segurança não está no seu emprego, a sua segurança está no Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor e queridos e amados irmãos, tudo que eu falei anteriormente passa, mas o Senhor não passará e o céu não está em crise, então nesta manhã que a segurança do Senhor esteja com você, amém? Daqui a pouco, 2020, vamos orar, vamos clamar, vamos pedir ao Senhor um derramar do seu Santo Espírito sobre as nossas vidas, que a vive, que nos encha, vamos pedir ao Senhor um batismo de amor profundo pelos perdidos ao nosso redor, um batismo de amor que nos leve a sentir compaixão, misericórdia por aqueles que ainda não conhecem o Senhor e por isso não tem esta segurança, queridos, vamos orar pelo nosso mais um, aquela pessoa que queremos ganhar para o Senhor Jesus, vamos orar por ela, vamos orar pela nossa cidade, clamar, queridos, ao invés de criticarmos, vamos orar, ao invés de criticar, vamos orar, vamos nos humilhar, vamos nos humilhar diante do Senhor, confessar o nosso pecado, o pecado do nosso povo e pedir uma intervenção do céu sobre esta cidade, sobre esse estado e clamar ao Senhor pela conversão e pela salvação da zona sul do Rio de Janeiro, que Deus nos abençoe, Pai, eu te louvo nesta noite pela tua palavra aos nossos corações, Deus é verdade que vivemos um clima de insegurança em todas as áreas, Senhor, insegurança pública, insegurança social, insegurança política, insegurança econômica, Deus só vemos insegurança ao nosso redor, incertezas ao nosso redor, dúvidas, perguntas sem resposta, mas a tua palavra nesta noite ela é maravilhosa, o Senhor se levanta e o Senhor nos faz estar seguros, o Senhor nos dá segurança do céu para as nossas almas, Deus, se alguém está inseguro, se alguém está cheio de incerteza, que possa entregar sua vida a Jesus e encontrar em Jesus, ó Deus, essa segurança para a alma, essa segurança bendita que nos faz viver em paz, em tranquilidade, ó Deus, com o Senhor, conosco mesmo e com todos ao nosso redor, nos abençoe, nos dê um fim de dia abençoado, uma noite tranquila, em nome de Jesus, por quem eu oro, amém e amém e amém, louvado seja o nome do Senhor, eu lhes darei a segurança que tanto anseiam, que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Tchau, tchau. Tchau.